Música São José do Norte é referência na produção de cebola no sul do estado. E nós fomos até lá para aprender a fazer uma bolacha de queijo com cebola. Confira. Bom dia a todos. Eu sou a Vanusa da Silveira Machado. Sou laboradora lá no Pilongo Vila Nova, do Capão do Meio. Fui convidada pelo pessoal da Emater para fazer umas bolachinhas de queijo com cebola. Já que a cebola a gente usa muito na culinária, a gente planta já há anos, a gente planta cebola. Então esse biscoitinho aqui, o bolachinho de queijo com cebola é muito bom. E hoje eu vou ensinar para vocês. Então, vamos começar. Meio quilo de farinha, que eu já coloquei aqui. Vou botar 100 gramas de queijo ralado. Uma colher de sopa de fermento real. Uma cebola média ralada. O sal é a gosto, porque o queijo e a manteiga já tem o sal. Então você pode botar a gosto. Não precisa botar muito, porque senão também, de repente, você pode salgar. E 100 gramas de manteiga. A manteiga que já a gente bota assim derretida. Depois a gente é só misturar tudo. E em seguida, vamos pôr a mão na massa. Essa massa não é uma massa assim leve. Ela fica até bem pesada mesmo. Mas é assim mesmo que fica, não se assuste. É bem prático assim de fazer. É muito bom de fazer. E quando estiver pronto, então, hum, é uma delícia. Misturar bem. E depois, a gente misturar bem aqui. Vou botar aqui nessa bancada, bonita. Vamos amassar, misturar mesmo, com vontade. É para juntar bem, misturar todos os ingredientes. Olha que maravilha que está ficando. Ela é bem assim mesmo, tá, pessoal? É bem... É uma massa dura mesmo. Agora, as que elas já estão aqui na forno, cortadinhas, vou botar no forno, que já está quente. Botar elas para assar até que elas fiquem levemente douradas. Vamos botar aqui, então, nós finalizamos já as bolachinhas assadas, estão prontas. Vou botar aqui para vocês verem como é que... O que é que ficou? Está aqui, então, a receita que a gente preparou. Como é que ficarem para vocês? As bolachinhas, então, de queijo ou cebola. Você pode rever as nossas reportagens através do endereço youtube.com.br e matéria rs. Eu quero mandar um beijo especial para a dona Creuza Maria, que nos assiste lá de Guarujá, litoral de São Paulo, cidade de praias lindas. Aqui uma foto dela enviada pelo seu neto, Tiago de Andrade, eles que assistem juntos o programa. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho, um abraço para vocês. E você também pode mandar um recado para a gente pelas redes sociais da Emater RS ou através do endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br O Rio Grande Rural dessa semana fica por aqui. Obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!